Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Obrigado a cada um que está inscrito no meu canal do YouTube. Pessoal, enfim, estamos aqui para mais um vídeo explicando para vocês como instalar o AverMedia, uma placa de áudio e vídeo. Para quem não sabe, é como se ligasse aí em uma televisão com Aver, seja ela de plasma, seja de turbo ou seja até mesmo de LED, tá? Qualquer entrada a ver que conecta um aparelho, como DVD, como videogame, etc, tá? Bom, vamos lá pessoal, eu estou com a placa de áudio e vídeo, ela está instalada aqui ó, tá vendo? A placa que vai ligar aqui, eu vou ligar esse videogame que só tá o pó, faz muitos anos que eu não ligo ele, tá? Assim, em termos de jogar, tá? Tá empoeirado, pode fazer uma limpeza, só para nós estar testando aqui, tá? E usando essa placa aqui ó, uma placa da ASUS, soquete A775, DDR2, estou usando um processador Core 2D, eu já instalei os drivers já, pessoal, já está aqui instalados os drivers, bonitinho, um jeito ó, Intel Core 2D, 7400, sem dúvida de memória RAM, vamos lá, primeiramente, se você tem um programa pessoal do Avermedia, você vai, claro, instalar ele né? Vamos lá, documentos, deixa eu ver aqui, programas importantes, tá aqui ó, Avermedia, copiar, colar, beleza, você vem aqui, nova pasta, TV, deixa eu ver, só primeiro eu vou precisar de um arquivo para nós extrair, né? Se você baixa lá no arquivo, tem que extrair ele, se não extrair ele não tem como você tá usando ele né? Então nós vamos extrair, vamos usar aqui, um em RAR, vamos usar um em RAR, deixa eu ver onde tá esse em RAR, ó, copiar, copiar, colar, feito isso, aperto OK, beleza, agora é só, extrair, não em RAR, extrair, não em RAR, beleza, pessoal, já tá aqui ó, no jeito, agora é só instalar, tá instalar, tá instalando aí o em RAR, programa Avermedia, seguinte, eu aceito os termos, seguinte, aguardar, cantando o amor, eu navegarei, o oceano do espírito, ali adorarei, ao Deus o meu amor, eu navegarei, o oceano do espírito, ali adorarei, ali adorarei, aí pessoal, já tá instalado aqui, ó, tá vendo? Avermedia, dois cliques, novamente, deixa eu ver aqui, quando aparece isso pessoal, é porque a placa não foi instalado com sucesso, tá bom? A gente já volta aqui, vou fazer a instalação novamente, porque a placa não foi instalada, a gente já volta aí, aí pessoal, voltando ao vídeo, tinha instalado os drivers, já deu vídeo aqui, ó, pode ver, Avermedia, Avermedia, tá aí ó, claro, vai ver como que tá lá, o áudio e o vídeo, tá? Aqui ó, áudio, vídeo e dois áudios, né? instalado na placa PCI, e tá lá ó, a placa Andurmedia, só ligar o vídeo game, e jogar, se você quiser aumentar a tela, você pode aumentar tranquilo, tá? não tem problema nenhum, tá aí ó, tá vendo? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Compartilha aí, tá bom? Quero deixar todos os meus amigos aí, da Publix, tá? tá aí ó, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal, e até a próxima. Tchau! Tchau!